As horas das mensagens, dos abraços, 991-11-1443, você pode mandar a sua mensagem, escrever rapidinho lá no seu WhatsApp, no WhatsApp da TV Leste, você não tem? Você não tem a TV Leste ainda no WhatsApp? Adiciona aí, ó, 991-11-1443. Deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho pra dona Nedi de Paula, que está assistindo o Balanço Geral. Alô, dona Nedi, seu Antônio, esposo dela, a filha, dona Gilzane, e também o marido da dona Gilzane, o seu Almir Souto, são telespectadores do Balanço Geral e estão assistindo. Obrigado pela audiência, viu, família querida e abençoada. Vamos aqui pro telão? Lê as mensagens aqui no telão do Balanço Geral. Boa tarde, Saulo. Manda um abraço e um beijo pros meus filhos, João Miguel e Jen Kelly. É o Carlos que está pedindo. Um abraço, um abraço, Carlos. Obrigado pela mensagem, viu? João Miguel e Jenny Kelly. Jenny Kelly estão assistindo o Balanço Geral. Oi, Saulo. Boa tarde. Tudo bem? Sou Tânia de Recife, mas moro aqui no bairro de Fátima, em Teoflotone. Envia beijos pra mim, pra minha filha Tati e pros meus amigos do Instagram. Beijos pra você e toda a sua equipe. Sou fã da Tânia. Amo ver você apresentar. Obrigado, dona Tânia. Um abraço pra senhora, pra filha e todos os seus amigos do Instagram, que sempre assistem o Balanço Geral com o Nicometes Felício e hoje comigo. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Aqui, Daniel Cavalcante, de Teoflotone. Falo do bairro Joaquim Pedrosa e assisto o seu programa todos os dias. Mando um abraço para todos do meu bairro. Abraços. Daniel Pereira, de Teoflotone, mandando um abraço pra toda a vizinhança do bairro Joaquim Pedrosa, onde ele mora na cidade de Teoflotone. Obrigado pela audiência, Daniel. Obrigado, querido. Outra mensagem. Boa tarde, Saulo Bernardo. Já ligadinho no melhor programa, o Balanço Geral, com essa equipe maravilhosa e com a presença do apresentador Saulo Bernardo. Esse também é nota mil. Deus abençoe você, Saulo. Obrigado, seu Rogério. E todos nós também. Rogério Silva, do bairro São Raimundo, em Governador Valadares. Obrigado pela mensagem, Rogério. Deus abençoe você e toda a sua família. Outra mensagem. Boa tarde, meu amigo Saulo. Que Deus continue te abençoando sempre. Tem como você mandar um abraço pros meus filhos, Daniel e Samuel. É claro que tem, Dona Neia. E um especial pra você. E não posso esquecer do nosso bairro Carapina. Obrigado, Dona Neia. Ela manda um abraço para os filhos Daniel e Samuel. Daniel e Samuel, um abraço pra vocês dois. Um abraço pra mãe de vocês, pra toda a família. Dona Neia, obrigado pela audiência, viu? Outra mensagem. Alô, Saulão. Boa tarde. E você e sua equipe. Me chamo Tatiana e sou do bairro de Fátima. Como se sente hoje? Fico super feliz quando você aparece para apresentar o Balanço Geral. Manda um beijo pra mim e minha mãe, Antônia. Grande abraço pra ti, para o Nicomédia e toda a sua equipe. Obrigado, Tatiana. Um abraço pra você, pra toda a sua família. Obrigado pela audiência de vocês aí, de Teóflotone, no Vale do Mucuri. Outra mensagem. Oi, Saulo. Boa tarde. Meu nome é Natalane e moro em Alpercata. Tudo bem com você e sua equipe? Comigo, tudo bem. Com a equipe, melhor ainda. Domingo foi aniversário da minha irmã, Josi, e minha sobrinha, Joyce. Mãe e filha. Quero pedir parabéns em dose dupla para essas duas realidades importantes na minha vida. Que Deus abençoe ela, sempre você e também toda a sua equipe. Um excelente trabalho. Você também é nota mil. Obrigado, Natalane. Ela manda um abraço para a sobrinha dela e também a irmã dela, Joyce e a Josi. Obrigado pela audiência de todos vocês aqui no Balanço Geral. No próximo bloco, a gente lê mais mensagens. Escreve aí, 911-11-1443. Cris.